Pois é, e a Amazon também está na mira da justiça. Só que a gigante do comércio online vai enfrentar um processo por práticas anticompetitivas nos Estados Unidos. Vejam só. A gigante Amazon de Jeff Bezos novamente entrou na mira da justiça norte-americana. Nesta terça-feira, o procurador-geral de Washington abriu um novo processo contra a varejista por práticas anticompetitivas. De acordo com a acusação, a gigante usufruiu de práticas para sufocar competidores e controlar os preços de mercadorias online. Isso porque a Amazon teria usado cláusulas contratuais para impedir que comerciantes terceirizados vendessem produtos com preços menores em outros sites. A empresa de Jeff Bezos possui um sistema de marketplace em que lojistas podem anunciar produtos no site. Em troca da visibilidade dos produtos, a Amazon cobra uma comissão. O problema é que os termos contratuais fizeram com que os valores de produtos na Amazon sempre fossem mais baixos do que os cobrados pelos mesmos vendedores quando anunciados em outras plataformas de comércio eletrônico. Caso a política não fosse seguida, os comerciantes podiam ser sancionados ou até mesmo excluídos da plataforma da Amazon. A prática se estendeu até meados de 2019, quando a empresa removeu a cláusula em meio a investigações antitruste. No entanto, o procurador-geral da capital norte-americana identificou que a Amazon adotou uma cláusula praticamente idêntica sobre política de preços justos. E vamos agora aos números da pandemia aqui no Brasil, atualizados há pouco pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS. Nas últimas 24 horas, foram registrados 2.173 óbitos. O número acumulado de mortes está em 452.031. Ao todo, foram 73.453 novos registros no período. Com isso, o total de contaminados já é de 16.194.209. O número de recuperados está em 14.648.332. E segundo dados do Ministério da Saúde, 40.083.944 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina. E outras 19.06.258 pessoas já foram imunizadas com as duas doses. Com isso, já foram aplicadas 59.090.202 doses das vacinas aqui no Brasil.